Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino. E neste vídeo eu quero falar sobre quais as verdades sobre as máscaras de proteção tão usadas atualmente, tão indicadas ou tão pouco conhecidas nesse novo surto de coronavírus chamado de Covid-19. E algumas dicas sobre o uso de máscaras. Você que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, eu convido você a se inscrever no canal, é totalmente gratuito, não temos nenhum objetivo de lucro com esse canal. Se você clicar no sininho, você vai receber avisos que nós estamos com publicações atualizadas. E se quiser ajudar para a categorização aqui no YouTube do nosso canal, dá um like, curta, que é importante sim para o nosso canal. Nós não temos patrocínio nenhum, fazemos questão de não ter, para as aulas serem totalmente sem nenhum tipo de tendência, né? Ou não ser tendenciosa, ok? Vamos lá. Este vídeo eu quero se falar de forma bem informal. Eu não quero falar de forma tão catedrática como são os nossos outros vídeos-aulas, né? Com uma rotina tão corretinha. Mas eu quero inicialmente falar o seguinte. Tudo que eu estou falando aqui hoje sobre o novo coronavírus, o Covid-19, amanhã muita coisa pode mudar. Porque nós estamos cada dia descobrindo algo sobre esse novo tipo de vírus. Se você ouviu algum tipo de médico ou alguém dizendo, é assim, é dessa forma, eu te aconselho, não assista mais essa pessoa, não siga mais ela aí, porque na verdade tem muitas verdades que antes eram consideradas inverdades em relação ao Covid-19, ok? E eu quero trazer algumas coisas e algumas dicas sobre os... quais as verdades sobre os usos dessas máscaras de proteção para esse novo coronavírus, para o Covid-19. Para começo de papo, quais as quatro indicações formais que até então são as indicações corretas? Eu vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês que estão aqui assistindo mais adiante, mas eu não quero modificar ainda essas orientações que está sendo dito em relação ao uso de máscara. As quatro grandes indicações, quais são? Vamos lá? Número 1. Pessoas que estão com suspeita do Covid-19 ou pessoas que estão com sintomas gripais devem usar a máscara. Para se proteger? Não. Para proteger os outros. Número 2. Pessoas saudáveis que terão contato com pessoas infectadas ou suspeitas devem utilizar a máscara. Como a pessoa infectada também deve usar a máscara. Terceiro, que me inclui profissionais da área da saúde. Tanto faz sem consultório, sem hospital, sem posto de saúde, sem ESF, sem são em multiclínicas. Deve utilizar. E quarto, que entrou há pouco tempo essa indicação, pessoas que trabalham em locais que ainda podem ser sujeitos à aglomeração, tipo aeroporto, tipo rodoviária, tipo portos marítimos. E a orientação que você dá até então é que não tem nenhum tipo de finalidade você estar caminhando na rua com uma máscara cirúrgica. Claro que no atual contexto, hoje nós estamos aqui no dia 1º de abril de 2020. Todos devem estar ainda reclusos porque a orientação atual, pelo menos aqui no Brasil, ainda é de isolamento social, que é de isolamento horizontal para todo mundo, apenas sair para coisas essenciais. Está se abrindo uma nova sugestão para aquelas pessoas que vão ter que ir em um mercado, que o mercado não está tão regulamentado, aquele modo de entrar pessoas em menor quantidade, pessoas que vão em algum tipo de aglomeração que talvez deveriam utilizar uma máscara. Essa é uma indicação que eu digo, é uma indicação que não é tão formal, mas atualmente é uma indicação aceitável, ok? Sobre os tipos de máscaras, pessoal, eu não vou aqui querer relatar tanta coisa sobre os tipos de máscara. Máscara de pano, a máscara cirúrgica, que é a mais comum, a máscara N95, que tem também a R95, para quem não sabe, tem a P95, depois do nível acima tem a N99, ou a P99, ou a R99, depois que subir um pouco mais acima, tem a P100, tem a R100, ou tem a Q100, ok? Tem essa escala. E existe nos Estados Unidos um instituto, um comitê chamado NIOSH, que é em relação à saúde e segurança, ele que categoriza a qualidade dessas máscaras, principalmente da N95 até a N100. Então, tudo que nós sabemos é de uma fonte bem segura dessa instituição chamada NIOSH, que é que faz essa avaliação dessas máscaras, ok? Vamos lá. Primeira coisa, qual o tamanho do COVID-19, ou melhor, do novo coronavírus, porque o COVID-19 é a doença, certo? Nós temos que falar novo coronavírus, que é o vírus, e a doença, nós estamos chamando quem está doente, COVID-19. Teoricamente, essa é a nomenclatura certa. Sabe qual é o tamanho desse novo coronavírus, que foi descoberto, entre aspas, em meados de novembro, dezembro de 2019? Ele tem 0.12 microns. Guarde isso. 0.12 microns. A máscara cirúrgica, essa mais comum, que ainda não é orientado para todo mundo que estiver saindo ficar usando essa máscara cirúrgica, os poros dela têm 2 microns. O que que isso aqui quer dizer? Se o tamanho do COVID é 0.12 microns, o COVID, o coronavírus, consegue ultrapassar esses poros. E a N95, tão falada, tão exaltada atualmente, sabe qual é o tamanho do poro dela? É 0.36. E que tamanho que eu falei com o coronavírus? 0.12. Então, teoricamente, existem, sim, partículas virais que poderiam passar por a N95. Mas entendam algo, pessoal. Entendam algo. A N95, apenas para atitude coisar, quer dizer que protege 95%. A N99, 99%. E a N100, teoricamente, quase 100%. É mais ou menos isso que tem essas categorizações, ok? Mas assim, me entenda o seguinte. Essas máscaras de proteção, elas são mais para contenção de barreira. Primeiro, para a pessoa que está usando não infectar com uma carga viral tão alta que fique coletada na máscara. Ou seja, a máscara, por exemplo, essas de cirúrgica, que são as mais comuns, tem muitas pessoas utilizando, a cada 2 horas tem que ser trocado. Só para dizer para vocês. Tem pessoas dizendo que é 4, 5 horas. O ideal é 2 horas. Ela fica úmida, assim. E quando você for tirar ela, tira ela pelas alcinhas que fica presa atrás da orelha, ou se for acaso de amarrar, que não toque na frente da máscara, ok? Senão você perde toda a utilidade de estar utilizando máscara. E você pode ver que a máscara cirúrgica é aberta dos lados, aberta aqui em cima. Ou seja, é apenas uma contenção de barreira. Não é uma grande proteção. Ah, mas eu quero usar a N95 que eu já consegui comprar na rua. Primeira coisa, você não tem como usar porque é difícil de respirar. E se você estiver respirando com tanta facilidade com a N95, tem que apertar bem ela aqui em cima, deixar ela bem fixa aos lados. Se você está respirando muito bem, quer dizer que você não fixou bem ela, ok? A N95 tem alguns estudos que lidam com a máscara que diz que ela pode durar até sete dias, ok? Eu tenho as minhas dúvidas. Não quero fazer um grande questionamento, levantar uma grande polêmica em relação a isso, mas eu tenho as minhas grandes dúvidas. Já tenho estudos sugerindo que no máximo, três dias. A N95 é indicada principalmente para aqueles profissionais de saúde que estão numa UTI, lidando com pacientes suspeitos ou pacientes infectados, devem utilizar. anestesistas que vão entubar, intensivistas que vão entubar, pacientes que estão com via aérea direto no seu rosto, que puder usar até uma máscara mais específica, uma N99 ou uma P100, seria maravilhoso, seria perfeito. Mas para o público em geral, é a máscara cirúrgica. Se você for em alguma aglomeração ou alguma daquelas situações que eu falei para vocês, é a máscara que é mais recomendada. Agora atualmente estamos até falando em relação à máscara de pano, máscara de TNT, que na verdade os poros são até maiores do que a máscara cirúrgica, mesmo que você faça uma camada dupla, mas como eu estou frisando, é apenas como contenção. As pessoas sentem-se inseguras, mas entenda que o coronavírus conseguiria passar pelos poros desta máscara, ok? Eu não estou desmerecendo, mas eu acho que você tem que usar quando for necessário. Em ambientes ao ar livre, em ambientes sem muita aglomeração, teoricamente não tem a necessidade de utilizar. E muito cuidado com a manipulação dessas máscaras. Estou citando isso aqui porque eu estou vendo muitas pessoas retirando as máscaras, tirando aqui pela frente, você está contaminando as suas mãos, ok? E assim, pessoal, só qual é a pulguinha atrás da orelha que eu quero colocar para vocês, que fazem uns três dias que começou essa dúvida. Logo, logo vai ser alguns estudos sobre isso e pode ser que eu tenha que vir daqui uma semana fazer um vídeo novo e voltar atrás e ter uma idade e dizer, olha, o que eu falei já não vale mais, o que vale é isso. Tem alguns estudos que estão mostrando que em alguns países orientais, tipo Hong Kong, entre outros países, e tem a Universidade de Hong Kong que está sendo conduzido por alguns catedráticos, que estão indicando que todos deveriam usar máscara cirúrgica, independente do ambiente que você esteja, independente da profissão que você seja, saiu na rua, colocou, teve contato com pessoas, colocou a máscara, porque serve como uma barreira de contenção. E eles justificam que em muitos países orientais, encabeçados principalmente por Hong Kong, não teve um surto tão grande, estão conseguindo controlar por causa do uso destas máscaras cirúrgicas, comum, de forma mais rotineira em todo mundo. Então você poderia dizer para mim, mas doutor Fernando, então está fechado, vamos todo mundo vestir. Olha, isso aí é apenas relatos. Nós temos que ter uns estudos maiores, mais controlados, com um N, que é o número maior de população, para a gente poder afirmar isso para vocês. Atualmente, são aquelas quatro indicações que você pode retroceder no vídeo e usar. Máscara cirúrgica é mais indicado. Profissionais da área da saúde que estão lá dentro em contato direto, N95. E para anestesistas, intensivistas, pessoas que vão manipular a a área, se puder utilizar a N99 ou a P100 seriam as grandes pedidas, ok? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, por favor, vamos alcançar o maior número de pessoas. Dá um like e mais uma vez eu digo, eu não sou o dono da verdade em relação a orientações sobre coronavírus como ninguém o é. Nós estamos a recém juntando pecinhas para esse quebra-cabeça que é bem complicado. Mas cada vez mais nós estamos chegando numa convergência de ideias para trazer uma informação correta para você. E até o atual contexto, data de hoje, a orientação continua sendo a velha e manjada frase, fique em casa quem pode. E até um próximo vídeo.